A ação é rápida e basta um deslize para ser o alvo dos criminosos. Repare nessas imagens. Uma pessoa abre a porta do carro, deixa o celular no banco do motorista e logo em seguida deixa o local. São cenas como esta que se repetem diariamente aqui em Maringá e que deixam ainda mais fácil de entender o motivo dos números de furtos em veículos estarem só aumentando aqui na cidade de Canção. É, a gente vê mesmo aí passando na televisão que está bastante o mundo de veículos sendo furtados aí mesmo mas o meu eu sempre dou um jeito de desligar alguma coisinha, algum segredo já para não ter esse perigo já. Não. Não sabia? Não. E você tem o costume de deixar algum objeto dentro do carro? Sim. Geralmente eu não deixo já com medo mesmo de alguém ver e querer roubar mas já aconteceu né, de deixar alguma coisa assim mas a maioria das vezes eu tento tirar. não deixar nada visível. São veículos como este o alvo ideal para furtos aqui em Maringá. É muito simples. O motoqueiro vem aqui, quebra o vidro do veículo depois o garupa pega todos os pertences e foge do local. A gente corre esses riscos aí, mas medo, medo a gente não tem. Porque a gente tem que sair para trabalhar né, andar para o Maringá mas medo, medo eu não tenho não. Me conta, já aconteceu alguma vez de você deixar algum objeto dentro do carro e quando retornou não estava mais lá? Já aconteceu. Sempre aconteceu já. Procurou a polícia? Não. E o que você faz para tentar prevenir? Por enquanto eu não estou fazendo nada. Olha que pode ser furtado. É verdade.